Como devemos nos preparar espiritualmente? Trabalhando a consciência dos nossos atos, pensamentos, sentimentos, principalmente com relação às pessoas. Quando a gente desenvolve o respeito e conseguimos manter a percepção das consequências dos nossos atos, daquilo que nós fazemos, pensamos e sentimos, nós nos tornamos responsáveis pela nossa vida. Então, respeito acima de tudo. Respeito e aceitação, porque muitas vezes não seremos perfeitos, não seremos pessoas que vão agir 100% na consciência correta. Nós vamos cometer erros, só que consciência espiritual significa que você tem a percepção de que você, como um espírito, precisa estar consciente de tudo o que acontece na sua vida e, principalmente, das consequências daquilo que você cocria, faz, dos seus relacionamentos e das consequências dos seus relacionamentos e das suas escolhas. Como evoluir espiritualmente? Como nos preparar espiritualmente? Tomando consciência da sua própria vida e de tudo o que você faz e cocria. Obrigado. Obrigado. Obrigado.